Música Vamos subir e vencer, vamos subir e vencer E hoje é mais uma vitória rumo a Sérgio A Brasqueira é imprescindível no jogo como esse, com certeza vai ser no mínimo 2x0 para o ABC A BCz é um 3x0, confiante Espero uma boa vitória, 2x0 para o ABC, dois gols de Wallace É só ganhar, ganhar, preparar para a gente subir para a Série B e meter o rei no mequi no próximo ano, né? ABC 3x0 2x0, um gol de negro, quem é o jogador mesmo do ABC? O Alex E o de Master Quem? De Alice O importante é ser o resultado possível 2x0, Wallace e o Rogerinho Dois gols de negro, estou lá na torcida, hein, véi Dois gols do negro Nego dele 3x0, três gols de Wallace 2x0 Um gol do negro e um de Alice Como sempre lotando no estádio, diferente da outra, né? A gente sempre lotando aí, você pode ver o ingresso acabou ontem, hoje já não tinha mais E é isso aí que você está vendo aí, a festa da Frasquinha Nego, com a boa fase, agora é ídolo do time, não é? Eu acho que ídolo ainda não, mas eu vou em cada momento eu vou em busca do meu objetivo E graças a Deus eu estou ajudando a equipe do ABC Não ganharam nenhuma fora de casa ainda, chegou a hora? Sem dúvida, quem sabe hoje é o primeiro dia, é a primeira vez que possamos nessa competição, né? É, ter uma vitória fora de casa, né? Se Deus nos abençoar, com certeza vamos sair daqui abençoados e com essa felicidade Obrigado 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 O que importa é o gol, o que importa é a vitória, porque é todo mundo que ganha é o ABC. Nós já sabíamos que ia ser uma partida dificílima, sabíamos que um dos jogos mais importantes para a gente seria esse, por causa do desgaste dessas viagens que nós fizemos, então já foi muito em cima, e graças a Deus superamos e conseguimos essa vitória importantíssima. Agora é preparar essa semana para encarar o faixa no domingo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma